Deixa eu ver, temos a chegada do Vini né, chegada do Vini, vamos ver a chegada do Vini Toma Ed, toma Ed Estamos indo para o sexto dia aqui de Faro Fallen meus amigos Já aconteceu muita coisa nesse meio tempo, a gente já lançou aí o vídeo Do motivo né, pelo qual eu resolvi começar esse projeto last dance com os meus parceiros Fazemos tudo isso juntos, lançamos também já a convocação do last dance O vídeo está sendo um sucesso aí nas redes, queria agradecer o pessoal que está assistindo esse vídeo aqui também Por ter deixado o comentário, o like, compartilhado esses vídeos O suporte de vocês está sendo incrível, todos os dias estão fazendo algumas lives também O pessoal está colando, está sendo incrível E hoje estamos indo para o sexto dia, quem vai chegar hoje é o Vini cara Todo mundo está aqui já, o Boltz, o Fer, o Fenix, o Ferrer estava aqui mas teve um compromisso de família E o Vini chega hoje, primeiro dia, ele vai ficar aqui mais três dias se eu não me engano Então vai dar tempo para a gente conhecer o Vini, daqui a pouco ele está chegando aí E cara, vai ser um momento épico né, acho que é uma das primeiras vezes aí que a gente vai ver O Vini se integrando com a galera aí das antigas Eu estou louco para ver isso acontecer, o Vini é um moleque que eu já estou puto apreço por ele Cara, super gente boa, está sendo super legal treinar A gente vem treinando aqui pesado os últimos cinco dias E vai ser maravilhoso aí ter ele junto com a gente aqui A energia vai estar maior ainda, bora aí que ele está chegando Cara, o que o Fallen né, duas coisas Eu prefiro muito mais, acho que eu e todo mundo né Prefere muito mais esse tipo de conteúdo de vlog né Mais interativo assim, apesar de a gente gostar de ver também os rolês do CS O tático e tal, esse conteúdo aqui é mais legal E aqui não pode deixar de passar o elogio né Porque assim, eu, eu sou quase uma pessoa de 40 anos em cada perna Que se veste como um jovem adolescente né velho Mano, eu não consigo, não consigo me vestir como alguém da minha idade velho E o Fallen, o Fallen velho, ele é um cara que ele se veste para a idade que ele tem Não tem isso velho, o Fallen é um homem de 30 e alguma coisa já né E aí, mano, você vê, eu não sei, eu fico na dúvida Será que é o Fallen que faz as compras de roupa dele Ou é a Megera Letícia ou é alguém, 30 a mais né Porque isso daqui não tem cara, tipo, daquela, tipo, a Megera foi lá e falou Ó, comprei umas roupas para você, porque a Megera não gosta que você se vista A Letícia, ela fica maluca né Ah, pô, você só tem camiseta preta, você só tem camiseta assim Você só tem né velho E aí, eu acho que se a Letícia Pereira comprasse as minhas roupas Eu estaria vestido mais ou menos assim que nem eu falo, correto? Olha Não, não é porque eu gordo não cara Se você pegar aí desde as primeiras lives, eu sou um cara que velho Eu gosto de usar camiseta, tá ligado? Eu acho que é mais simples Mas fica aí o rolê velho O elogio né O elogio aqui para a moda Fallen Bora aí que ele tá chegando Chave da casa, chave da casa Tô até perdido, voltando Tô nervoso cara É o Ville, meu É o Linguiça É o Ville e a Linguiça, meu Caraca Tá me escondendo? Eu andei em São Paulo inteiro E aí meu velho Beleza? Quanto tempo hein Opa, salve Salve, de boa Será que eu tô me escondendo, Ville? Tá Foi um caminho de Uber, viu? Cheguei no Jabaquara, passei esse caminho de Uber É do outro lado, é do outro lado, né? Desce no Jabaquara para ir para Osasco, velho O Ville é de onde? Porque Jabaquara tem até estação de ônibus lá, né? Do Jabaquara, beleza Então é Santos, né? Então ele tem que descer no Jabaquara mesmo Nossa, aí ele vem de Santos, Jabaquara Aí ele pegou o Uber de Jabaquara até Guarulho Nossa, cara Que alastro, hein, velho? Nossa, velho Tipo, se ele estivesse embarcando num avião em vez de um ônibus em Santos Aonde que o Ville deveria ter chego, né? Porque, mano, imagina Do momento que ele entrou no ônibus em Santos Até chegar É rápido de Santos a Jabaquara Mas depois, mano, ele teria chego longe aí no Brasilzão Se ele tivesse ido de avião, né? Era só ter ido de metrô? Cara, o Ville Linguição Aí é que tá, velho Às vezes o barato sai caro, né? Não é por nada Mas, pô, tu já andou de metrô em São Paulo, né? Você, ó O Ville, ele está aqui portando Uma malinha Uma mochila, né? Cara, dependendo do horário Não é a coisa mais confortável do mundo, né? E vamos imaginar que o cara tá cheio de equipamento, né? O preço de um mouse dele É o preço da corrida, velho Então, é melhor, velho É melhor, né? Andar de metrô é sossegado, cara Fora, fora do horário de pico Bom dia Falá, garotinho Olá, garotinho Oi Vamos cair pra um lobby de Red or Notch ali Tem uma vaga Se se interessar Ué, e o Night of the Dead? Então, vou jogar um anzinha de Red Porque eu tinha prometido, pô Os moleque colaram aí Eu achei que eu vim mais tarde Então, eu tô na guarda aqui Que eu tô vendo a farofa do Fallen Eu vou Demorou Tô te esperando aqui Tu e o Liminha, já tô aqui Valeu Valeu O metrô de São Paulo Fora do horário de pico É o melhor e mais rápido transporte Que você vai encontrar em São Paulo, velho Né? E se for Dependendo da linha ainda, velho Pô, uma linha amarela E outras linhas ali É muito safe, velho De, tipo assim A qualidade do metrô em si Né? Às vezes você pega Na linha azul Na linha vermelha Você pega um vagão Que tá mais, né? Detonado Não sei Faz um tempo Que eu não ando de metrô, velho Mas a linha azul e vermelha A azul já tá Gode também Né? A linha azul É a do Jabaquara Aí, né? Do Vini Linguição E a linha vermelha É a que liga, né? A zona leste Até a zona oeste, né? E aí tem a norte e sul A roxa é safe Linha 7 Rubi é a pior de todas Linha verde é Gode também Né? Não, mas é bem sossegado, cara Ô, sério Sério mesmo, velho Não tem nada mais rápido Do que, por exemplo Eu morava perto do Jabaquara Ali Eu morava no Na estação Eu pegava o metrô São Judas Pra ir até a estação Do metrô Tatuapé Eu lembro de cabeça Eu acho que eram umas 14 estações Pra você ir Da São Judas Até o Tatuapé Cara Você gastava quase uma hora de carro, velho E de metrô Você gastava uns 35 minutos, velho Era muito mais rápido, velho Pode fazer as contas Pode fazer as contas Você vai ver aí Se você fizer as contas aí Pegar o mapa do metrô Você vai ver que tá 14 estações, velho Deixa eu ver O clipe do Simple, né? Se não Vou me matar aqui, né? Desculpe interromper aí A chegada do Vini Mas Man, Last Dance Is coming for you, man Last Dance Is going To other world, you know? Just to other world Last Dance Is not gonna do anything I'm telling you right now They're not gonna do anything Against my team They can win one game In one year But nothing else Nothing else Cara, o Simple é que ele falou, né? Que o Last Dance está vindo E que não vai conseguir fazer tanta coisa, né? Que pode ganhar um jogo durante um ano Mas Mas Seria isso E nada mais, né? O Simple, ele entra, velho O Simple, ele entra nessa zoeira, né? E outra, velho Se o Simple Que agora Finalmente Ele está no melhor time do mundo Na era nave Na era Simple Não for confiante nele No time dele Quem que vai ser? Né? Então vamos ver Talvez Ele zicou, né? Talvez ele se zicou Então vamos ver Né? Vamos ver Esse jogo, cara Se tivesse esse jogo Nave E o Last Dance Seria um jogaço, né? Jogo aí Pra Tribuneira 400k Se pá, né, velho Batendo recordes aí, né? Mas Vamos ver, velho Jogo de final Tal Cara Eu não posso dar muito spoiler Senão o negócio se alastra, cara Mas ontem Na gravação, né? Do Fenômenos Podcast O Fallen prometeu um negócio Que meu amigo Deixa eu sair o FZO Do lado, né? Tá? Tá Ale, Aldi Boa, tá bem Boa, tá bom Boa, tá bom Boa, tá bom Mais alto que o Fer, cara É, por isso que é a Olimpuição, né? É, por isso que é a Olimpuição, né? É, por isso que é a Olimpuição E aí, foi bem, viagem? Boa, foi de boa Busão, até Jabaquari, então é Uber O problema é que eu coloquei muito cedo Foi dormir Tá no metro antigo ainda, hein, cara? Por quê? Busão, Uber, né, cara? É, por isso que é o Meta Antigo Qual é o Meta Novo? Ele pegar um helicóptero, cara? Porra, como é que vai de Santos? Qual que é o Meta Novo? Um Porsche? O Meta Novo é um Porsche, né? Cara, o Meta Novo daria pro Vini Fazer um Uber direto, né? Mas é que é tão de boa O Busão, o Santos de Jabaquari Que eu não sei se valeria a pena Pegar o Uber direto, né? De Santos até Guarulhos, velho Aí ia ser muita grana a mais, velho Eu sou pra caralho, velho Cara, é duro, né? Você vê essa fiscal de interação, velho Fiscal de interação Depois da era da pandemia Você percebe que as pessoas não sabem mais se cumprimentar, velho? Você percebe? Cara, já existe uma timidez, beleza Mas agora, você faça direto por isso, né? Você não sabe se você abraça Se você dá o toquinho Se você cumprimenta Se você dá um beijo no rosto Se você faz um joia Olha essa interação do Vini com a Rosana, cara É o resumo do rolê pós-pandemia O rolê da pandemia em pós agora Que a galera tá começando a se encontrar Ó, 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 ó Ó lá, ó lá Um vem, meio que encosta O outro, caralho, ele me encostou Será que eu encosto também? Aí a pessoa vai, meio que vai encostar No meio do caminho e desiste Fala, não, vai que ele tá com alguma coisa Sei lá, pô, não sei Aí, de repente, acabou a interação E foi É esse aí vai ser É melhor você chegar no toquinho, velho É melhor Eu, agora, né? Que eu tô indo mais um pouco O toquinho, hoje, ele tá no meta, né? É o melhor chegar no toquinho Fazer o toquinho e falar Mano, tamo aí, velho Pode ser com véia Com novo Com véio Com, mano, todo mundo tá nesse rolê Novo meta Aí o toquinho e beleza O soquinho Pode ser criança Pode ser criança Pode ser o toquinho Pô, caralho, meu irmão Tá Aí a ideia é o quê? O melhor só na luva Fica passando pano Só que chegou uma hora Que pra treinar Tava enchendo o saco, né? Botar a luva pra treinar Treinar das marras Pra tirar a luva Botar a luva E ela fica toda... Dá mais trabalho Que... Ah, tá, foda Vai soar tudo Eu botei paninho Mas a mangana não dá Paninho, né? Paninho Nova geração aí, viu, Henrique? Meta do paninho Cara, tem a cor de pulso Tô feliz, viu? Aqui, ó Manguito Manguito? Tem coisa pra aprender Que essa mulher é caralho Eu vou começar a usar Esse manguito aqui Vou botar esse manguito Nossa Ô, fala Será que pode? Você nem perguntou Se pode botar o manguito, velho Olha a cara do Vini Ele parece que tá feliz Porque é o professor, né? Mas, porra, velho Será que pode pegar? Pode? Lógico que pode Eu não sei, cara O manguito é seu? Vai que esgarça Tudo manguito do outro Né? Mano Se pudesse Ou não pudesse Nessa situação aqui O Vini Ele pode, nesse momento Estar morrendo por dentro E você acha que ele ia virar Pro professor e falar Não, não pode colocar Meu manguito, cara Ele tá numa situação aqui Que é melhor Nesse momento Ele já tá pensando Caralho Vou ter que comprar outro, velho Nesse momento Ele já tá pensando Até em dar o manguito Pro Fallen Falar Fallen Pode ficar, cara Esse daí é seu, né? Ou então Ele tá suave Falando Olha que barato, velho Que barato O professor vai usar ali, né? Pô, eu não sei, cara Pode? Não pode? Né? Você quer? Você vestiria A meia de alguém? Não sei Pode? Não pode? Não sei Agora Esse apoio de pulso Do Vini, cara Ele era o negócio Na minha época De Lan House Na minha época De Vai, os anos Noventa Ali Final dos anos Noventa Começo de anos Dois mil Isso aqui era o sonho De qualquer mãe Vendo O filho mexer no computador E falava assim Nossa Coloca um apoio de pulso Aí no teclado Coloca um apoio de pulso Tinha uns mousepad Que vinha com apoio de pulso, né? E aí A impressão que eu acho que ficava Era Tudo que os pais Falavam pra gente fazer A gente achava que era coisa de velho E não fazia Mas nem fudendo, cara E aí nessa situação Se você colasse na Lan House Com mousepad Que tinha aquele redondinho Com apoio de pulso Os caras falavam Nossa, olha lá Mãe que deu, né? Se colasse com um negocinho desse Mano Nossa Os caras já falavam assim Not my friend, né? Esse aí Não é meu amigo Nem conheço Nem conheço Agora Hoje em dia Eu não sei, velho Hoje em dia Tá aí, velho É uma dúvida, velho É uma dúvida É uma nova geração, né? É isso que o Fallen falou Uma nova Oi, eita Vazou É toda uma nova geração Manguito Tem coisa pra aprender Que são molecaras Eu vou começar a usar Esse manguito aqui Vou botar seu manguito Nossa É o negócio todo Bom que já tira As aderências dos meus pêlos No pad, ó É, olha lá Pô, já me senti jogador Agora, né? Não, não Perdeu seu manguito, velho Nossa Que perigo Da hora, da hora Da hora O último que eu emprestei O Ziqui Alguém, viu? Vai Eu tô desgastado Olha Não é, Ziqui, velho Pô, boa situação, né, velho Boa situação, velho De emprestado Ele é aquele ó Eliminamos ele do meio Foi no jogo 2-2 Deixa quieto Ó, o nome no mousepad Felicius Vini Figueiredo Tem que respeitar o Linguição O Linguição é preparado Vamos lá Acho que tá bem Agora é a prova Vini Linguição Está com o manguito Ou não está Será que ele usou o manguito Depois do Valen Ou não usou Mais um B Mais um B Mais um B Ah, está deslocando Um B Um B, um B Um B, um B agora Eu vou voltar agora E vou cair, calma Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Esperando um pouco Vou dar um clique Vou voltar Deixa eu dar um trocadilho Aqui, velho Deixa eu dar um trocadilho Com o meu aqui Defalde, você pode cair Defalde, você pode cair Defalde, você pode cair Cair Você pode cair Não pode cair Você pode cair Vamosпер A gente pode cair Eu vou sair Por favor Meio quase, você morreu. Você meio quase, você meio quase. Vou fechar. Fechei por cima, fechei por cima. Na esquerda, na esquerda. Acho que deu vontade. Isso ruim, cara? Ah, sei, se ele tiver... Quando ele dá L, ele mata os caras que caem e eu mato em cima. Mas você depende do vídeo nessa play ainda. Então, tipo, se ele pulou L, dá tempo. Se ele não pulou L, eu tô indo pro L. Mas, pô, se eu tô de cima lá e os caras tão... Mata um dois e morre, mano. Porra! É igual o Dust2, por exemplo. É uma entrada, velho. Você vai ter tempo de fazer o que você quiser. Por causa que eu tô trifando, e só escutando. Ou até de cara mesmo, velho. Porque se é pobre, não vai me escutar. Ah, o que eu mais fazia, tipo... Aqui a gente fica imaginando o que eles estão vendo, né? A gente fica numa situação onde a gente fica vendo a análise, mas não fica vendo o que está sendo analisado, né? Mirage, L e tal, não sei o quê. Mas o que você tá vendo? Eu não tô vendo, né? Então... Não aconteceu nada. Vem pra essa pista aqui. Olha lá. Que pista. Que pista. Já fudeu tudo. Ó o Paz. Saiu o objetivo. Jogado aí, botão. Se é rush... Como assim? Se é rush, não dá tempo de subir nas mãos. Não, não, beleza. Não, não dá. Dá, de costas dá. É maior que dá. Não, não dá. Não, mas se é rush é beleza. Porque se você travar aqui a entrada... Não, 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 não. Não, 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 não. Essa aqui. Prepara. Vai. 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 Beleza. Olha aí, viu? Olha aí. Carroça. 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 Nossa. O que é isso? Cara, é impossível. O que é isso, hein? O cara... Ah, esse foi muito tempo, muito tempo. Que isso, hein? O que é isso? Tá bom, não. 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 Quase. Viu comigo. Tá fechou pouco. Pode ir. Vai. Pode ir. Pode ir. Não tem. Pode ir. Ah, quase. Ela tem favela. Dois aqui, dois aqui. Dois em favela. Matou esse aqui vai pra lá. Boa. Eu gosto de dar doido mapa, cara. Vou muito, mano. Dropa. Como assim? Já vai começar a pressionar o Ben. Não sei pra que a gente pegasse uma fio aqui. Não. Mas se eu tô aqui, eu passo aqui, eu vou morrer. O cara tá de alta. Viscado, sim. Viscado, sim. Viscado, sim. Viscado, sim. Cara, aqui. Depois eu mostro. Mas, é... Eu tinha... Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ah. É porque vocês não... Tá com a minha câmera em cima. Relaxa. Viscado, sim. Viscado, sim. Viscado, sim. Viscado, sim. Tem uns rounds que é bom eu passar direto pra cozinha. Vai ficar lá. Só escutar. Você tem que pressionar mais os caras. Vai ficar lá no alto. Vai ficar mais as bombas lá. Ganha um rounds, sim. Pico, L1. Não virei, cara. É, vamos voltar agora. Se eu virei, qualquer coisa... Literalmente qualquer coisa. A galera vai entrar, Bout. A galera vai entrar, Bout. Vem bem. A galera vai entrar, Bout. Não é um arme. Que calde bota. Que isso, que isso, que isso. Nossa, que orgulho. Nossa, você tá bem boa. Consegue? É... RB, um L1B, os outros dois. Vai entrar, Bout. Vai entrar, Bout. Vai entrar, Bout. Vai entrar, Bout. Ah, o Bout. Tomou no cu. O cara avançou ali até a boca. Bota você. Apertar lá, o cara vai avançar aqui. Ou você pode dar uma mão aí pra você mesmo no Bout. Vamos do bem também. Mas tipo... Deixa nós gerar a pressão primeiro. Só sozinho, tá ligado? E outra, nessa tática aqui, eu não sei se vale a pena nesse 2x1, velho. Porque você pode ver. Tapete no campeão de jogar, mano. Tapete o cara vai te matar sozinho. Se for round armada, o cara vai te matar que você não consegue jogar. Tipo, vai vir em caverna mesmo. Dá essa taxa de vir em caverna com nós. No arco, limpa o tapete. Mete uma boa lá no balde pra mostrar que tem um lá. Tá ligado? Já volta pra caverna com nós. Foda-se. Uma opção que você tem, né? Sempre assim. Não dá nada aqui. Não dá nada. Aqui, ó. Não dá nada. Pica top meio, geral. Um rapo, três top meio. Rapo, vamos dar uma meia com a porta. Vai aparecer três top meio logo. Se você rato, acabou. Agora meu parceiro, Bob Lissuara, vai pagar o preço no top meio. Aí eu falei, cara, eu quero que é top meio. Aí eu falei, mas top meio é uma bosta. Eu falei, top meio? Você top liga. Voltei correndo. Tá queimando. No próximo vídeo. E aí faltava um quinto player, cara. Sendo sincero, o Vini foi meio que um presente pra gente. Porque no meio desse todo esse rolê acontecendo, o Vini acabou saindo da fúria. E aí foi de prontidão, cara. Falei, nossa. No próximo vídeo. Cara, eu tava pensando durante esse vídeo também, né? Que é a chegada do Vini na farofa. Deixa eu ver. Esse é o último vídeo, né? No próximo vídeo a gente vai ter aí esse vlog, né? Ou esses behind the scene aí. Fala insider sobre o Vini. Mas o que muitas vezes eu falei, né? Que o Vini foi o grande vitorioso da dança das cadeiras. Mas eu acho que nesse rolê, para pra pensar também, né? Que o Vini, ele vai agregar muito, né? Ali. Porque ele traz a experiência e as coisas que a fúria acabou aí adquirindo nos últimos anos, cara. Isso daí é importante, né? Porque muito se falou da experiência que os outros jogadores vão poder passar para o Vini, né? Mas o Vini, ele vai chegar ali com coisas que ele vai falar, pô, isso daqui a gente pode fazer desse jeito aqui. Ou isso daqui a gente pode fazer daquele outro jeito, que tá legal, né? Então, pô, eu acredito que seja aí um trunfo, né? O que mais a gente tem? É uma união sinistra, né? Não, o Vini é veterano. Ele ainda não é veterano, cara. Aí você também, você tá lastrando, né? O Vini, ele tem 22 anos, cara. 22 anos, não é veterano, né? Pode ser que ele não seja mais um rookie, mas ele também não é um veterano, né? Mas é uma energia boa, velho, né? E ele tem coisas para ensinar e tem coisas para aprender.